Esta é uma homenagem a todos aqueles que são, e outros que por força de Deus também serão, carinhosamente velhinhos. Essa avaneira dança velho e dança novo, deixando a alma do povo cada vez mais colorida. Uma avaneira pra quem gosta da saudade, e está na melhor idade, sempre vê bem com a vida. Essa é do tempo em que a vovó era um galeto, chacoalhando o esqueleto nos fandangos de galpão. Mas hoje em dia não cozinha na primeira, fica uma semana inteira na panela depressão. E nem por isso se lamenta ou fica em casa, chega arrastando a asa pra bailar a tarde inteira. Esquece as rugas, esporão, osteoporose, fica longe da esclerose, caprichando na avaneira. Essa avaneira é pra dançar agarradinho, a veinha e o veinho que estão na melhor idade. E pouco importa o reumatismo e o cansaço, decidindo no compasso, se é namoro ou amizade. Seu Anastácio tá fazendo o zoinho pra dona Pombinho, tô vendo. Dona Belmir é uma senhora dançadeira, dá-nos vem uma canseira, matou dois do coração. E o seu Juvencio é um ancião que tem estilo, pula um muro lá do asilo, quando escuta de botão. Seu Velocino, que já não anda apressado, chega nos baile animado, que dá gosto de se ver. Atrapalhado, sai dançando uma avaneira, muda para uma rancheira e termina no chamamê. Dona Tereca gosta mesmo, é do namoro, vive repuxando o couro, já tá cheia de costura. Beijo com ela é selinho do tempo antigo, que é pra não haver perigo de enroscar as dentaduras. Essa avaneira é pra dançar agarradinho, a veinha e o veinho que tão na melhor idade. E pouco importa o reumatismo e o cansaço, decidindo no compasso, se é namoro ou amizade. Essa avaneira é pra dançar agarradinho, a veinha e o veinho que tão na melhor idade. E pouco importa o reumatismo e o cansaço, decidindo no compasso, se é namoro ou amizade.